Eu vou colocar algumas contas e vou falar onde é que está o erro, às vezes. Pode ser? Beleza? Então, tipo assim, vamos lá. Adição e subtração, baba, todo mundo sabe, não tem segredo. O grande problema, e aí eu vou dar uma dica para vocês, ó, vamos lá, mais 7 menos 5, uma continha aqui, deixa eu fazer devagarzinho, depois, menos 2, mais, vamos colocar um númerozinho bonitinho, mais 8, depois eu vou colocar menos 3, menos 5, depois eu vou colocar mais 2, mais 7, pronto, tá aí. Bom, você viu que eu misturei todos os sinais aí? Veja bem, isso é só adição e subtração. Na matemática, na verdade, é uma frescura, eles dizem, inclusive, que na verdade não existe subtração, é uma soma pelo oposto do número que vem na frente. Eu não vou falar dessas porras, porque isso é coisa de tonto, os caras que estão falando essas coisas, idiota. Vem cá, todo mundo sabe a resposta deles, concorda? Baba, quanto é que dá isso primeiro? Mais 7 com menos 5, vai dar mais 2, tranquilo? Jóia? Menos 2 com mais 8, vai dar mais 6. Jóia? Depois, menos 3 com menos 5, dá menos 8. Jóia? E depois, deixa eu caprichar na letra aqui, mais 2 com mais 7, vai dar mais 9. Todo mundo sabe fazer isso, posso dar uma dicasinha rapidona para vocês? Vê se se liga a lombriga, se toca a minhoca. Dá uma olhadinha aqui, ó. Sinais diferentes, sinais diferentes. Não estou nem falando de soma, só estou vendo que não é multiplicação e não é divisão. Então, adição e subtração, ótimo. Não é multiplicação, não é divisão. Não precisa perder menos que menos, nada disso. Olha, presta atenção, presta atenção. Vamos separar, ó. Esses dois têm sinais diferentes entre os números, tá? Vou colocar aqui, ó. Esses dois aqui têm sinais diferentes. Jóia! Você viu isso? Olha esses dois agora aqui. O que acontece com os sinais deles? Sinais... Iguais, me. Vem comigo. Sinais diferentes é a diferença entre os números. Sinais diferentes é a diferença. Qual a diferença de 7 para 5, 2? Qual a diferença de 2 para 8, 6? Fechou? Sinais diferentes faz a diferença entre eles. Diferença entre eles. Muito bem. Jóia! Sinais iguais. Faz a soma. 8 mais 3, 8. 2 mais 7, 9. Pronto. Faz a soma. Tá aí, ó. Olha que baba. Sério isso? Sério? Olha lá, ó. Quando você está somando ou subtraindo sinais iguais, sinais iguais, você faz a soma. Sinais diferentes, você faz a diferença. Até dá para você guardar, ó. Sinais diferentes, você faz a diferença. Sinais iguais, você faz a soma. Tá, e qual o sinal que eu coloco? Então vamos lá? Para não errar mais, hein? Olha lá. Que sinal que eu coloco aqui quando eu vejo a diferença? Ah, é 2. Mas qual o sinal eu vou pôr? Sinal do maior. Sinal. Sinal do maior. E aqui embaixo? Se eu tiver aqui, só o quê? Repete o sinal. Vamos focar aqui agora? Gente, ó. Presta atenção nessa dica que se aprender uma vez não precisa mais. Como é que eu vou somar isso aqui? Eu, eu, Heraldo, eu, professor, professor. Eu não posso somar assim na linha, não. Eu gosto de somar na coluna. Muito mais fácil. Você quer ver, ó. 2,3 mais 1,25 e o ideal é vírgula embaixo de vírgula. Olha aí, ó. A soma desse jeito é muito mais difícil de você errar. Tá? Então eu sempre faço desse jeito. Só colocar vírgula. Ó, e sempre que tiver decimal a partir de agora, gente, o problema todo é a vírgula. Na verdade não é a vírgula, é o que vem depois da vírgula. Tá bom? Uma coisa que quase ninguém se liga. Você sabia que o número inteiro também pode ser escrito em forma de decimal, de vírgula? Que jeito? Como é que eu escrevo 3? 3,0. Como é que eu escrevo 52? 52,0. Então todo número inteiro, na verdade, tem uma vírgula e depois o zero. Tá bom? E aqui, ó. Todas as operações que a gente vai fazer aqui, a porra da vírgula tem que ser notada. E sempre, ah, eu vou contar quantas casas tem depois da vírgula. Quantas tem aqui? Duas. Aqui, uma. Então não faz. Você vai aqui e completa com zero, porque zero à direita não altera o número. Eu posso colocar quantas eu quiser, à direita eu posso colocar. À esquerda também, depois a gente fala sobre isso. Mas o ideal é que você deixe a mesma quantidade. E agora, sabe o que é legal? Esquece a vírgula. Você só pega ela e faz assim, um, dois, embaixo. Agora esquece ela. Como se ela não existisse, ó. Como se ela não existisse. Ela já tá aqui embaixo. Tipo, ela caiu. Essa caiu em cima dessa, que caiu aqui, ó. Tá as duas aqui. Fechou? Cinco, aí você faz, ó. Zero mais cinco, cinco. Três mais dois, cinco. Um mais três, aliás, dois mais um, três. E você acabou o exercício. Fechou? E lembre-se, hein? Vale a mesma regra pro número inteiro. Eu tô somando dois números positivos. Sinais iguais, soma e mantenha o sinal. Tranquilo? Fechado? Muito bem. E a outra agora? Opa, a outra tem um negócio aqui, ó. Sinais, lembra lá quando eram sinais iguais, a gente soma? Esse cara eu vou somar. Olha lá, ó. Cinco vírgula dois. Olha lá, de novo, ó. Vírgula embaixo de vírgula. Beleza? Lembrando, esse é menos cinco vírgula dois e menos. E quando eu tenho sinais iguais, eu somo e mantenho o sinal. E agora o que eu vou fazer? Eu vou somar eles, ó. Na verdade, eu vou somar eles. Beleza? Vou deixar, ver se você me entende na hora que você for estudar. Dá um print lá, ó. Quando é sinais iguais, lembra, a gente soma. Sinais diferentes, faz a diferença. Vamos somar? Heraldo, tem três casas e depois a vírgula aqui tem uma só. Tá aí, ó. Fechou? E aí isso daqui dá quatro, isso daqui dá três, isso daqui dá quatro, isso daqui dá vírgula, isso daqui dá cinco. E a gente mantém o sinal, portanto, menos cinco vírgula. Fácil não. Baba, tranquilão, muito bem. A soma e subtração, tranquilo, tá? Se aqui fosse mais, por exemplo, o que eu tinha que fazer? A diferença entre eles, que é a mesma coisa. Você coloca embaixo, vírgula embaixo e vírgula, depois subtrai um do outro, tranquilão. Tá bom? Beleza? Vamos agora à multiplicação? Agora lembra.